E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Entender por isso que agora deu um ano, eu causei uma ferida. No pé eu uso uma mercurial colorida, enquanto eu apago a cor da sua vida. Ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento. Usa uma cara só, não tem como você ser da varja e ser o Wimbape ao mesmo tempo. Vou te falar, é assim que dá ficar. Tá ligado que eu vim lá da periferia, com muita sabedoria. Eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria. Você acha que o Wimbape veio de onde? Por isso que agora tua casa cai. Só tem um jeito de não ser da varja e ser o Wimbape, se o nome do empresário for meu pai. Que é o seu caso já que você é o Neymar. Por isso que seu rap nó repercutiu. Traz a copa lá pra nós. Opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu. Demorei só que você sou da cidade. Eu nem gostei do Pela Saco, já caiu na realidade. É assim que vai ficar. Tá ligado pai, que agora eu já te arranco. Fala do Neymar, enquanto ele tá caindo, você não caiu no campo enquanto ainda tá no tempo. Então jamais, eu não vou ser o Neymar P. Eu mudei de personagem, digo pra você. Eu faço uma rima muito louca, que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender. Você vai ter de me entender. Por isso que agora na tua frente eu tô rimando. Eu tô jogando igual Vinicius Jr. Enquanto você reclama, eu continuo bailando. Que bosta? Tá ligado que você é só moleque? Essa aqui é a sua proposta. Você é um MC, só que de hashtag. Pode fazer o que você quiser. E eu vou chegar calmo no sapatinho. Muda de personagem, usa a seleção inteira. Que eu vou usar só o prato e vou solar todo sózinho. Seria da hora se fosse verdade, mas eu tô sagacidade. Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo. Porque eu quero mudar essa sociedade. O povo deles, vocês ainda entenderam? Por isso que agora eu boto o povo na pagana. Jogar igual você, mano. Tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana. Ó o começo. Demorou, tá ligado. Eu tenho um argumento pra você. Cê acha que cê é zica? Até chegar um cara que é bom e conseguir me descontar dizer. Malcom X já subiu uma hashtag. O Gandhi já subiu uma hashtag. Só por isso que subiu uma hashtag. 2022 os MCs são de internet. Chora, rapaziada, aqui tá assistindo. Mas ainda, no respeito, no reclama, vocês tão na live. Se vocês achassem que o bagulho não tava bom, Cê saia de casa e colava pra passar uma vibe. O bagulho é mais ou menos assim. Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado. Não gostou? Vem aqui e faz melhor. Não critica. Quem fala na net e não faz aquilo a chama de prato. Já tá aqui. Já acabou. Já acabou o verso. Sem ter calor, vai ser meu. Sem ter calor, amigo. Tem que te ensinar. Cê rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí, rapaziada, perdoa a vacilação. Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele, não. Ó, faz o seguinte. Faz o substantivo. Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem ver ele apanhando ao vivo. Seus arrombado. Mas vocês nunca vão ver eu apanhando um pucado. Ele rima mais que eu. Cê até que eu sou um pesadelo. Qual foi? O prado tá apagando o seu cabelo? Não. O prado tá te dando um coro. E você tá achando que cê é o rapajoro. Eu não paguei o cabelo do boda e nem meti a mala. Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você paga meu mano aqui. Porque cê sabe que eu sempre não faço fio. Cê sabe eu rimo no momento. E pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento. Não precisa pagar não. Que eu tô tranquilo. Eu prefiro assim ser bem coidão. Melhor do que você. Que é um vacilão. Não arruma nada. Eu não me peso pesado. É pesadão. E esse que é o pesadão? Coitado. Eu sou muito mais bigão. Para de caô. Você. Ah caralho. Cê nem faz o seu trabalho. Tem que gostar do bigão mesmo. Que é da periferia. Que ele é um big mais que cê é um big batifaria. Mas o poder rapaz. Façam assim. Cê começou o round correndo de mim. Então rapaziada. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Ativar o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos. Pelos 519 mil inscritos rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários. O que está achando do vídeo. Qual o melhor MC. Qual o melhor flow. Qual o melhor fatality. Aqui nesse vídeo rapaziada. Tô sempre aqui mostrando. As melhores batalhas. As melhores edições. Que eu mais gostei. Nesse vídeo rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá. Continuar com o vídeo. Vai morrer. Então o pirituba tá na casa. Cê sabe meu truta. Cê pode até tentar. É que você parece o Eminem. Só que cê não tá de durega. Esse bagulho. Você sabe que cê não pode usar. Isso que eu matei agora. Esse MC. Que vai perder pros ilusão no caminho. Depois de tudo. Eu vou calar a boca de 6-3. E você vai ser o único. Que vai faltar no caminho. Pareço o Eminem. Cheio de atitude. Cê também parece o Fifty State. Só que depois. Do fast food. Pô. Para com isso. Que eu tô na minha. Espanco. Chique e inconfortável. Ainda falta a dancinha. Mete o louco. Só que na verdade. Você não tem a destreza. Esqueceu que eu sou o MD Chef. Parceiro. Eu que não agradeço. Paladar da realeza. Então toma cuidado. Cusão. Porque aqui cê vai perder. Cê pode fazer a dancinha. Só que no final. Você vai se fuder. Pô. Cê tá ligado. Meu mano. Pode ter certeza. Que o canto é que vai no meio de rota. Você quer que eu bimo. O MD Chef. Chega de 30. Vamos fazer o malotinho com a tropa. Pô. Cê tá ligado. Como é que faz tio. Porque o sol. Pra mim é muito pouco. Eu expoco seu trio. Pode tentar expocar o trio. Só que na verdade. Meu tudo. Pra mim você é um moleque. Acho que você tá tentando fazer um bagulho muito louco. Que na minha frente cê nunca difere. Malote com a tropa. Tem BMW. Agora eu entendi todo esse guerreiro. Você esqueceu de fazer seu malote. Esqueceu de respeito também pros parceiros. Ah. Ah. Pelo amor de Deus. Aí. Já mais. Já mais. Vai. 3, 2, 1. Você falou da BMW. Mostra. Cê sabe que isso não é brincadeira. Agora você viu. Fiz a batalha da aldeia. Vira lá bomboneira. Porra. Cê tá ligado que eu tô na minha. Me niveu. Ela é minha rainha. Cê tá vendo aquela negona que tá de durar e que logo a mente ali em cima. Depois que eu ganho essa batalha de você meu parceiro. Vai ser uma casa com piscina. Só pra você perder essa visão. Então toma cuidado até porque você não tem de orar no pé. Cê acha que você é o melhor. Só que na verdade a sua gima é só lente com café. Tudo bem. Cê tá ligado que eu tô meu mano. Agora comigo não brinque. Pra que casar com piscina mano se o Mob Dick tá no ringue. Oh. Cê tá ligado meu mano. Que eu já vou além. Miro em você. Truta você é quem. Casa com piscina logo. Contra o Aquaman. É isso. É isso. Fala barulho pra matar a Fábinha. Oh. 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 E aí E aí Obrigado a todos de coração pelo apoio, pelo carinho rapaziada, obrigado mesmo de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD, rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou RimaSulo HD aqui.